Uma modalidade de investimento é o tesouro direto, né? Nossa equipe procurou um economista que explicou as vantagens para quem deseja ampliar a renda. Eu já gostei até do nome, deixa eu ver, eu tô pensando... Em 2025 eu coloquei a pegada que eu vou investir. Balança! A chance de ganhar um dinheirinho a mais na conta não é tão conhecida do público. O investimento no tesouro atrai cada vez mais pessoas em busca de ampliar a fonte de renda. O tesouro direto é uma forma que o governo tem de tomar dinheiro emprestado da população. Ele funciona através da venda de títulos, onde o cidadão vai ter acesso a esses títulos, vai adquirir. E eles vão render um percentual que pode estar atrelado à inflação, é o IPCA, à taxa de juros, que é a Selic, ou podem ser prefixados, é um valor pré-acordado. O tesouro direto surgiu em 2002 com o objetivo de democratizar o acesso aos títulos públicos, permitindo aplicações. Este investidor explica as vantagens de fazer este tipo de investimento. As principais vantagens em se tratando ali em questão de rentabilidade, ele vai ter uma rentabilidade superior ali, falando ali de tesouro Selic, vai ter uma rentabilidade superior à poupança. A poupança hoje rende ali por volta de 6% ao ano. O Tesouro Selic hoje está pagando 10,5% ao ano. Então ele tem ali uma rentabilidade superior, basicamente correndo o mesmo risco, visto que o tesouro direto é basicamente você emprestando dinheiro para o governo. Em julho, foram registradas mais de 869 mil operações de vendas no tesouro direto, ou a parte feita por pequenos investidores que disponibilizaram algo em torno de 5 mil reais. Andrew tem 25 anos. Desde os 18, ele trabalha com esta forma de investimento e conta o que mudou para ele desde então. É assim que você conhece o mercado financeiro de início, de uma maneira mais segura também. Então, se você quer, você não tem um valor muito alto, porque todo mundo acha que precisa ter um valor muito alto para você investir. Então, para você começar a ter uma experiência no mercado financeiro, através do tesouro direto, a partir de 30 reais, você consegue já investir e ter esse contato com o mercado financeiro, comprando algum título ali que está conforme a sua realidade, conforme a sua tranquilidade em receber esse valor daqui o tempo que está lá estipulado. E com aquela taxa que eles estão ofertando ao momento que você contrata aquele título. E aí você fica tranquilo, aí você vai conhecendo melhor como que funciona o mercado financeiro e também você tem, de bônus, o seu dinheiro sendo valorizado. E sempre um pouco além da inflação, que aí você vê que o seu dinheiro não está sendo consumido ao longo do tempo. E para quem tem dúvidas sobre o tesouro direto, a economista explica que é possível simular o investimento no site do programa e que as operações são seguras. Atualmente é o tipo de aplicação mais segura, considerando o cenário de incertezas, onde a gente tem uma expectativa de aumento na inflação e uma incerteza relacionada também à taxa de juros selic para os próximos anos. E a palavra que todo mundo quer ouvir sobre investimento, além do rendimento, é a questão da segurança dos sistemas. Hoje é tudo muito vulnerável. Tem a tal da criptomoeda também. É.